Não entendi, não entendi, não entendi. Não, pra eles é, realmente, mas o bolão vai mexer, vai girar, pode suicidar. Pra quem não vai jogar torneio, 20 reais, galera. Muito obrigado, meu amigo, velho. Obrigadão, viu? Olha o merchandising, começando a fazer efeito, já ganhou água, tá vendo? Tá vendo que funciona? Belíssima a bola do Gugu. Tá aparecendo. Parece que o bolão é menor que as bolas. Esquenhece. 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 Maikinho. Maikinho, meu gatinho. Esquenhece. E a agulha gostosa, viu? Se abrir, vai de tiro. Escolha, canto ou meio? Guguzinho, licença, Guguzinho. Só pra contrariar. É, e aqui o Gugu venceu mais uma, galera. É, realmente, eu tô com medo de mexer, porque eu não tô acertando aumentar o placar, não. Pede desculpa aí, galera. 8x5. 5x5? 8x5. E aí, pai, é você que tá ali. Beleza, velho? Casa de, meu irmãozinho, na paz. É, pede serrinha, né? 3x3. Tá 8x5, ó. Esse, carneiro gordo? 8x5 aqui. O melhor é um bode, na verdade. Por que eu não compro um batom bode, tá melhor? 1x5. E é? Tá errado aqui, velho. Tá errado aqui, ó. É... Não, ele... 8x6, rapaz. Pior que tá todo mundo contra ele, por isso que eu botei. Só é 2x, você acha, hein? Todo mundo tá vindo aqui, que é 3x. Aí eu... Resolvi atender a maioria. Nonato, Tenente do Nanias e Vila do Norte. Um abraço pra você, hein? Um abraço pro Rato Branco. Cadê você, Rato Branco? Faltou você aqui, hein, meu irmão? Passa oi pra mim aí, rapidinho. Vai lá. Só fica lá, deixa eu ir passar. Vai lá, vai lá. Gugu, Gugu. Gugu acaba de ganhar mais uma, viu? Tá apertado, tá apertado. Gugu tá chegando lá, Gugu, viu? Tá chegando. Gugu, Gugu. O Bungu foi para a defesa O Michael retribuiu a gentileza, a defesa também Valeu, meu parça, você é barril, viu? Obrigadão Voltei, viu, galera? Vamos dar um pouquinho nesse jogo Quem vencer a última? Gugu Vamos agora botar aqui, que está 8x6 Gugu dá o virote ainda Vamos ver, né? Não é fácil não, dá o virote em cima logo do rei do bolinho Mas o Gugu não fica atrás, mata muito também Joga bem demais esse bolinho Na posição que ficou, dá para abrir a bola azul Ou melhor, levar para a boca Chega só o sétimo ponto Depois dessa trancada espetacular do Gugu É, jogo praticamente empatado Encostou no placar agora, galera Galera, não se esquece de deixar o like Não se esquece de apoiar na causa aí Deixando o like Aquele joinha Nos ajuda muito, viu, galera? Aqui Para a gente aqui está um ano em frente, né? Mas para você é empate, né? É, Rivaldi Souza Vai ficar clássico aí, não precisa nada não Não precisa inventar não, menino Para de fora Vai fervendo Você está louco, Cachoeira? Que bola que foi essa do Michael? Que bola que foi essa do Michael? Obrigado, senhoras e senhores. 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 Não, não, não. Eu sou pai de família. Sem minha espelha, eu sou pai de família. Por gentileza. Vem não. Uma hora dessas não chegou, não vem, não. De famoso, de YouTube, famoso, só Mazitec mesmo. Mazitec ou Cipó? Só é famoso o Cipó do Manuel. O Manuel do Cipó não é famoso, mas o Cipó do Manuel é famoso. Você já teve lá? Você já teve o Cipó do Manuel? Você já teve o Cipó do Manuel? Você já teve o Cipó do Manuel? Famoso, mas todo mundo conhece, pô. Manda um abraço pro pessoal do Cipó. Um abraço pra galera do Cipó, minha terra natal. Como que é o nome do vereador lá? Turma do Buri. Wagner, deixa eu ver se eu lembro. O vereador do Buri? O gordinho lá, o... Vereador do Buri? É, não, porque... Era esse que candidou pra vereador. Amigo do Wagner lá. Deixa eu lembrar. Deixa eu lembrar pra não passar vergonha. Ah, lembro dele, lembrei. Lembrei e esqueci ao mesmo tempo. Foi meu colega, filho da mãe, não lembro o nome. Eu sei quem é, eu sei quem é. Foi meu colega, ele não lembra o nome. Como é que foge assim, né, velho? Passar vergonha. Se ele estiver na live aí vai me xingar. Meu parceiro Wagner, amigo de... Que bom que foi essa do... Mandar um beijo pra minhas namoradas do Buri também, mano. Aí eu garanto que você não teve nenhum. Cabe a feia com você. Cabe a ideia desse tamanho. Pra arrumar a mulher é difícil. É difícil mesmo, rapaz. Cuida, Alex, tamo junto. Pô, não é porra. O cara chega lá... Pois é, Luiz, já ouviu negócio desse? É só se ver duro. Tá solto? É só se ver duro. É só se ver duro. Não, mas isso é verdade, é verdade. Se ver duro é feio. Isso é verdade. Com o dinheiro vai ficar bonito. Verdade, é. Esse dia eu joguei bola pro Ronaldinho Gaúcho lá, pros caras lá. Quando ele entrou, quando ele entrou, as mulheres eram lindos, maravilhosos. Cabo horrível. Ele é feio. É feio demais. Eu tirei foto com ele, eu perdi ele, fiquei bonito. As mulheres eram lindos, maravilhosos. É verdade. Mas é verdade, Luiz. Além de ser famoso, cara lá. É, famoso. É, famoso. Rapaz, é forte, né, velho? Entendeu? E no Brasil eu tô ganhando o jogo com ele. Não é isso que vai acertar essas bolas. Não é isso que vai acertar essas bolas. Não é isso que vai acertar essas bolas. O que é que é isso do Gugu sem medo? Eu sou todo mundo aí. Genilson do Buri. Oi, Genilson. É, o menino falou aqui, me lembrou aqui. Um abraço pro Genilson, meu chegado. Vamos comer a galinha caifira aí no ano que vem e um carneiro ainda lá no Buri. A festa lá não vai fazer, fica cinco dias de festa. Fechar o Guri. Quero ver se ele vai mesmo, se pode mandar de novo. Se Deus quiser. Aqui, ó. Todo mundo tá lá, porra. Aqui, ó. Eu tava lá com o Ronaldinho Gaúcho lá. Não, você tá bonito. Ele é feio, mano. Olha que caba horrível, mano. Rapaz, ele é feio. O cara é uma carranca, cara. Os caras, ele é bonito. Ele é uma carranca, porra. Que porra é esse, mano? É maravilhoso. A Luiz, a Luiz de Lapa. É ele? É. O bicho é o Rio, meu. É, esse aí. Parece que o homem tá dando cachorro. Mais tarde dele é que existe dinheiro, Manoel. Mais cheio da nota, fica bonito. Olha o capetinho do meu. Ah, o cabetinho é bonito. Cabetinho é simpático. Prefeito de Sorocaba. É. Olha lá o... Matou de careca. Olha as pecadinhas lá. Olha aquele pecadinho. Aí é o Calabresa. É o Calabresa. É o Calabresa, é. Olha o Anão. E mais o árbitro lá, ó. O árbitro, é. Eu falei pra ele assim. Já chamaram você de filha da árbitro. Que bobo, galera. Que bobo, você gostou. Deserrizado. Também tem mais aqui, ó. Ó. O feinho. Amaral, Amaral. Bonito, bonito. Pé de Ronaldinho, ele é bonito. Ele é bonito. É esse mesmo. É bonito. Esse aqui é o Ronaldão. Quem conhece esse? É o Zagueiro, Zagueiro. O Zagueiro, Zagueiro. O Zagueiro bateu dentro de falta do Brasil. Conhece esse? Isso. Pedro Manso. Pedro Manso, é. Isso eu não se lembro, não. Zé Lobby. Zé Lobby. Lembrava não. Zagueiro, Zagueiro. Zagueiro, Zagueiro. Zagueiro, Zagueiro, Zagueiro. Xicão. Olha o Zagueiro, Zagueiro. Xicão. 1.000 na ficha ou 500 na ficha? 500 na ficha. Tá muito famoso esse aí, cabeçando. De 500 eu vou lá. Olha o gordinho. Gordinho na barata ali, que é jogo. É uma tiratilha de 500 conto e eu tô lixo, Zé. Dá pra vir ou entra aí pra brincar? Você não joga um jogo, Aluto? Só zoa. Quem joga o Marcelinho? Hein? Tá fugindo. Esse que tá cansado. Quero deixar primeiro jogar com os outros. Tô zoando. Não é hoje não que tu vai jogar? É pra jogar hoje, mas... Tu vai jogar com ele? Se amanhã é deixado, hein? Que jogo? Se amanhã é deixado, hein? É bolinha e Paroíba. 2 de 10 mil ou 2 de 5? 2 de 10. Você tá pondo pra cá? Calma, Maurinho! Tô, tô. Tá 10x7. 10x7? Tá 10x7 com isso. As pernas do tamanho do dono. Esse internet hoje não fez tanta raiva porque eu tô com um monte. Hoje, graças a Deus, até agora eu tô de boa. Graças a Deus, hein? Porque os últimos meia-vinda que eu fui aí, você viu o sofrimento que eu passei. Hoje tá de boa, até agora. E aí a alegria é tão grande que daqui a pouco acaba o pacote. Porque o pacote é só 30GB. Não é tão... só? Não é pouco, não? Há três dias? Amém, meu Deus. Oxe, é Paroíba, Maicon? Tô entregando, porra! Você gosta do porrinha, né? Final da frase sem quem não tem um porra ali. Manoel, porra, você tá em minha terra, porra. Tá em minha terra você, porra. Todo ano eu vou lá. Eu vou lá, você me é cá, porra. Todo ano eu tô lá em Sipó, porra. Eu tenho que tacar também. Faltou. Porra! Isso. Vamos que vamos, galera. Manoel deu branco. Manoel... Perdeu mais um. 10 e 9. Todo mundo falou 10 e 9. Então bora lá. Sesc diz aí, cara. Um já fala que é uns a outros. Ele atuaria nesse placar já. Depois eu corri os conectados. Luciano das Mesas... Luciano Bilhar, só, né? Luciano Bilhar, o dono das Mesas aqui, galera. Todas as mesas do salão, Luciano Bilhar. O que é que é isso, Mike? É gaiato, é gaiato. É gaiato. É gaiato. 500 de cara, galera. É... Mais uma belíssima bola do Gugu pra empatar o jogo. Mas, porra! O cara que de qualquer preço que não bota dinheiro é... Não tem problema nada. É muito legal eu ver esse jeito... É... Mas, eu fiquei feliz. Ele disse, vai ver o jogo com o Marcelinho, ele disse, pronto, ele tá caçando em mim, porque bota o dinheiro é eu. Você tem padrão. Foi mesmo, foi? Dinheiro de tomada, não dá pra tudo. Vai com o Marcelinho, não parou, porque bota aí o dinheiro. É, já vou jogar o patroado. Você patrou ele contra o Maicon? É, não. Deco. Deco. Pô, deixa eu trancar a parada aqui. Vai, vai. Volta o mais fraquinho, pô. Aí, belaço eu trancando. Belaço eu trancando. As pernas vão fazer carreira. Você não tem as drogas, não? É, você é isso. É, você é isso. É, você é isso. É, você é isso. O gol já cresceu, gol. Evoluiu, aumentou do jogo. Tem nos palmeiros, tá certo. É, rapaziada, vocês me quebram, tá certo? A única que quebra a pedra é a do... Felipinho. Felipinho. Hã? Que pedra, Felipinho, quebra aqui? Ô, que quebra... Ah, entendeu? Não, eu preciso queira encontrar. Entendi, 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 entendi. Os outros não quebra a pedra. Nossa. Maicon de aposta. Ele quebra a pedra, ele enfrenta o Baianinho. Ele enfrenta a pobreza. Não, então. Maicon também quebra a pedra também, é. Não, não enfrenta. Os caras não enfrentam. Entenda, você quer dizer o último... Segunda força. Tirando Maicon e o Baianinho. Segunda força. Quem é a segunda força? Quem é a segunda força? Que porra, tá no mesmo nível já. Eu entendi o que você quer dizer e você tá certo. Entendi, tá certo. Eu não tenho coragem pra botar o dele pra queimar, né? Eu não tenho coragem pra botar o dele pra queimar, exatamente. No caso, ninguém enfrenta o Baianinho. Maicon enfrenta. É isso aí. Aplausos. 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 Aplausos.